E aí meus amigos do YouTube, aqui é mais uma vez Fabio Alagoano e dessa vez vou ali para o litoral Vou fazer uma visita lá em algumas praias, não conheço né, aí vou conhecer aqui, estou aqui ao lado da minha esposa Olá, vamos lá essa viagem com o doce É isso aí pessoal, estamos chegando aqui nesse lugar incrível Vamos ali para a Barra de San Miguel Estamos chegando aqui nesse lugar incrível Nesse lindo lugar Aqui em Alagoas Marra de San Miguel É isso aí galera Fabio Alagoano, juntamente com a minha esposa Estamos aqui indo para esse lugar incrível Graças a Deus a viagem foi tudo tranquila né Estamos chegando aqui nesse lugar Marra de San Miguel Marra de San Miguel A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.